Muito bem, de volta com o TVC e agora é hora de ofertas e oportunidades de emprego. Operador de caixa, valor do salário R$ 1.671,05. O telefone onde você vai agendar aí uma entrevista e enviar o seu currículo é 1899-814-0194. Para esta vaga é preciso ter o ensino com médio completo, cursos na área administrativa será um diferencial e ter conhecimento em registro e manutenção de ponto eletrônico. Experiência, é claro, como operador de caixa, contas a pagar e receber e, claro, conciliação bancária. 1899-814-0194. Atendimento ao público é a segunda vaga. O valor do salário é R$ 1.500. Telefone para contato 6799-219-5639. Ser comunicativo, simpático, agilidade no atendimento. Vale alimentação de R$ 200 e premiação de R$ 300. Então, se você quer, se encaixa, na verdade, ao atendimento ao público, está aí a oportunidade. 6799-219-5639. Agora, chegando para fechar o nosso TVC Emprego, o cargo de vendedor. Valor do salário R$ 3.000. Telefone para contato para você me agendar a entrevista e enviar o seu currículo é 1899-814-0194. Possuir especialização profissional na área comercial, vendas, experiência com Auto Center e conhecimento em informática são os requisitos para a vaga de vendedor. Emprego de vendedor.